O microfone, Rosane. Boa noite a todos. É com muita alegria que hoje a Escola Estadual Imaculada Conceição vem, através do canal Ensino em Foco, mostrar um pouco do nosso trabalho e dos projetos realizados. Meu nome é Rosane, eu sou professora há 20 anos e atualmente diretora da Escola Estadual Imaculada Conceição, escola por mim tão querida. Quero agradecer à superintendência, à superintendente, na pessoa do Luiz Amélia Coimbra, pelo espaço cedido. E a toda a equipe pedagógica da Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis. E ainda a Mari Lúcia Nunes, do Santos Diniz, nossa intérprete. Desde já agradeço aos demais participantes, aos alunos, à Samara, à Crishella e o Leandro, que vão entrar depois. A professora Natália, que muito contribui para a formação dos nossos alunos, o crescimento da nossa escola. E agradeço também aos ex-alunos, o Gleiton Luiz Pereira e o Rafael Júnior Souza, que tão prontamente aceitaram o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. Agradeço ainda a todos que contribuíram para a realização dessa live e a todos que nos assistem. A Escola Estadual Imaculada Conceição é uma escola pequena, mas é uma grande família. É uma família que se preocupa, que briga, que fica triste, que acolhe com amor e carinho os nossos alunos. E que fica muito feliz ao ver esses alunos brilhando em nossa cidade ou até em outros países. Acreditamos e mostramos a eles que um futuro de sucesso sempre começa pela escola e que estudar sempre dá certo. Independente da profissão, da carreira ou da função que vai ser seguida. Hoje nós temos aqui dois ex-alunos, que eles estão representando todos os nossos ex-alunos, todos os alunos que já passaram por aqui. Vamos ver agora um vídeo para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da nossa escola, dos alunos, dos trabalhos realizados pelos profissionais que aqui atuam. A escola estadual Imaculada Conceição completou 66 anos, no dia 8 de dezembro. Ela está localizada na cidade de Itapicerica, Minas Gerais. Uma equipe comprometida com o sucesso do aluno. Construímos conhecimento. Acreditamos nas possibilidades. Valorizamos os talentos. Unimos esforços. Propomos novas metodologias. Incluímos as diferenças. Cultivamos alimentos. Compartilhamos ideias. Destacamos os alunos. Nossos projetos. Livro Deixa Eu Te Contar. Com produções textuais dos alunos. Olimpíada de Matemática do Imaculado. Com desafios e questões da OBMEP. Dia da Família na Escola. Com participação da Comunidade Escolar e Sarau de Poesia. Projeto Jovem de Futuro. Com ações para evitar a evasão escolar. Gincana Estudantil. Com apresentações artísticas dos alunos. Feira Cultural. Com trabalhos interdisciplinares. Somos a Escola Estadual Imaculada Conceição. A Escola Estadual Imaculada Conceição. O microfone, Natália. Pronto. Esse microfone, a gente sempre esquece dele. Mas então, recomeçando. Boa noite a todos. Meu nome é Natália Paz. Professora de Geografia na Escola Estadual Imaculada Conceição, em Itapcerica. E é com alegria que eu vou mediar essa que a gente espera ser uma conversa agradável entre nossos dois ex-alunos e três atuais alunos do ensino médio. Bom, o título da nossa live é Quando Estudar Dá Certo. E por que a gente pensou nele? Itapcerica é uma cidade pequena e, como tal, ela oferece pouca oportunidade em termos de expansão profissional. Então, o que acaba acontecendo com os nossos alunos é que eles ficam desmotivados em estudar. Em uma idade na que eles estão, em que o apelo é o imediato, é aquilo que eles conseguem conseguir imediatamente, estudar fica pesado, fica complicado. Então, a situação ainda fica pior quando eles estão numa escola pequena como a nossa. Aí, nessa pandemia, a coisa ainda ficou mais complicada para a gente. Por quê? A gente está bastante preocupado com a quantidade de alunos que estão deixando de estudar para trabalhar. Adiando, descuidando do estudo para conseguir o salário do momento, o salário que vai poder proporcionar a eles aqueles benefícios que eles estão querendo agora. E a gente fica pensando assim que num país tão desigual quanto o nosso, em que se a gente for preparado já é difícil, imagina se não tiver escolarização, o quanto que vai ficar mais preocupante a entrada ou a concorrência no mercado de trabalho. Para a gente que é professor, para a escola em geral, a gente fica pesaroso, porque a gente vai percebendo grandes possibilidades entre eles que vão ficando relegadas ao esquecimento. Então, visando que eles nos assistam e que se inspirem em dois jovens que, como eles, frequentaram a mesma escola, brincaram e fizeram travessuras. E nesse caso aí, eu posso lembrar, né, Gleitinho? Não tem tanto tempo assim, né? Mas que conseguiram, a partir de um comprometimento pessoal e principalmente no caso desses dois, um comprometimento social. E a educação, ela tem, ela, o objetivo dela é mais é isso. É a partir do desenvolvimento pessoal, a partir do que a pessoa quer para ela, ela conseguir envolver o que ela tem em torno. E esses dois conseguiram fazer isso. Estudar é um compromisso pessoal de melhoramento íntimo e de crescimento, mas vai atingir o seu objetivo maior, com maior brilho, quando promove a sociedade em volta. Nesse sentido, como eu já coloquei aí, nossos dois alunos configuram um, nossos dois ex-alunos, configuram um orgulho para nós, né? Pois suas atuações não poderiam ser mais adequadas. Um deles, o Rafael, trabalha com dois elementos básicos na organização social, que é a possibilitação da informação tecnológica, ele vai falar aí um pouco da vida dele, e o gerenciamento do comércio local. Isso depois de ter passado aí por um bom tempo com as artes, né, Rafael? Com a questão da fotografia, do vídeo, eu tenho trabalho seu. O Gleiton, ele está na ponta da organização do sistema político-social da cidade. Ambos atuando efetivamente para o nosso bem-estar. Esperamos que, com esses dois exemplos, entre outros que, como a Rosane já colocou aí, estão até fora do Brasil, mas que infelizmente não puderam estar conosco, inspirem os nossos atuais alunos, que possam fazê-los voltar o seu foco para o estudo e que, em breve, eles figurem aí na nossa galeria de ex-alunos inspiradores, né? Nosso web será conduzido no formato de perguntas e respostas entre Rafael, Gleiton e os ex-alunos, e os nossos alunos. Então, nós temos aí a Samara, o Leandro, que nesse momento aí está com um probleminha, e a Cristiellen. Para começar, gostaria que o Rafael e o Gleiton apresentassem seus cumprimentos e se apresentassem, fazendo uma exposição, uma pequena exposição de suas carreiras. Estejam à vontade aí, ó. Rafael. Muito bem, boa noite a todos, boa noite, Natália, Rosânia. Me sinto muito honrado mesmo de poder participar deste bate-papo, dessa troca mesmo de ideias, de informações, que, com certeza, esperamos que agregue muito para os alunos aí da escola, o nosso lado da Conceição. E, trazendo um pouquinho do meu histórico, né, como já foi dito, eu me formei na Escola de Cidóia Imaculada Conceição, ano de 2004, e eu sempre falo com muita propriedade, com bastante certeza, sem medo de errar, de que tudo que eu alcancei até hoje, o local onde eu estou, eu devo à Escola de Imaculada Conceição. Eu vou voltar um pouquinho aqui na história. Na época, eu trabalhava em uma... Eu tinha um trabalho mais simples em uma papelaria da cidade, e foi no primeiro ano que houve as Olimpíadas Brasileiras de Matemática, da UBMEP, né. E, na ocasião, naquele ano, né, todas, como nos outros anos também, as escolas participam, os alunos vão lá fazer as provas, e naquele ano eu tive a graça, né, com o auxílio da professora Glaucia, com a querida Glaucia, eu lembro que eu consegui um resultado exitoso, acho que a minha nota foi a maior da cidade. Fato que, na ocasião, a Adalva, que era diretora, sentiu, né, vendo meu esforço em trabalhar, e não ter um emprego, talvez, legal ainda até aquele momento, como gratificação, como bônus, né, devido a aquelas condições que ela tinha, ela falou, eu vou te conseguir, vou arrumar um emprego melhor para você. Ela me... conseguiu um emprego para mim na cidade, que é uma empresa maior, que aí as coisas já começaram a melhorar, eu já passei a ter condição de pensar em fazer uma faculdade, para continuar ainda mais aprimorando os meus conhecimentos. No ano seguinte em que eu me formei, eu tentei fazer a faculdade, porém, o curso que eu escolhi, a faculdade, extinguiu ele, não houve mais, que era o curso, inclusive, de matemática, eu não pude fazer, porque na escola, eles falaram que não teria mais o curso. E... Bom... Passado um tempo, eu trabalhando já nessa empresa, trabalhando bastante, sempre desenvolvendo, meu trabalho com muita qualidade, sempre procurando dar o meu melhor, eu mudando de área lá, eu decidi ir para a área da computação. Eu passei a fazer a parte da computação da empresa, que era a Casa Reis, na época, e decidi fazer a faculdade de ciência da computação. Com a faculdade de ciência da computação, surgiu a oportunidade de um estágio, que eu melhorei ainda mais, eu fui trabalhar na Nacional de Grafite, trabalhei lá por dois anos, e, fim dado esse período de dois anos, surgiu a oportunidade melhor ainda, que era de trabalhar dentro da faculdade, dentro do NIPOC, para mim foi a maior oportunidade de todos, foi realmente o que me permitiu finalizar o curso, e concluir com mais leveza até, porque a gente tinha a questão da dificuldade financeira, para poder pagar, e quem trabalha na faculdade, e fazia parte da associação dos funcionários da escola, tinha um desconto muito grande mesmo na mensalidade, então, para mim, foi tranquilo finalizar o curso, e, então, ou seja, eu considero o pontapé inicial, toda a minha história, o que deslanchou até eu chegar onde eu sou hoje, até finalizando a história, para não ser muito longo, hoje eu tenho um provedor de internet, a Vivo Tecnologia, tenho a oportunidade de trabalhar com um produto que está na casa de todas as pessoas, todo mundo utiliza a internet, inclusive estamos utilizando dela aqui agora, e também, como já foi dito pela Natália, sou presidente, sou presidente da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Logísticos da cidade, onde lá a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho muito bacana também, inclusive, neste ano foi um ano atípico, devido à pandemia, pudemos ter várias ações, enfim, essa é um pouquinho da minha história, do que eu passo hoje, e, desde já, eu sempre coloco que tudo que alcancei até hoje foi devido, de fato, lá atrás, quando eu decidi fazer a prova da OBMEP, ser bem posicionado nela, e minha história começou. Espero poder contribuir nesta noite, neste bate-papo, prazer estar com os demais aí, Leandro, Letinho, Samara, Mari Lúcia também, e é isso, por enquanto. Com certeza, Rafael, a gente está sempre tentando colocar pra eles, assim, o quanto que, principalmente, essas Olimpíadas podem colaborar com o crescimento, né, de cada um. Leitinho, fica à vontade. Boa noite a todos. na apresentação da Natália, você me fez lembrar muitas coisas no passado, porque, quando eu iniciei minha vida na política, eu ainda estava na escola, eu estava cursando o terceiro ano do ensino médio, né, foi meados lá, final de 2012. Foi quando eu tive a minha primeira oportunidade de fazer um estágio dentro da Câmara Municipal de Itapecerica. Então, as coisas começaram ali, né, eu discutia muito com os professores, com a dona Natália, principalmente, a gente discutia muito, e eu sempre tive esse interesse na vida pública. Eu vou começar a me apresentar também, eu sou o Gleito Luiz Pereira, filho do Valério da Cleusa, comerciante, né, aqui no Nossa Senhora das Graças há mais de 25 anos. Meu nome político é Gleitinho do Valério, numa alusão ao meu pai, tenho 26 anos, hoje eu sou casado, tenho uma filha, e eu estudei na Escola de Estadual Imaculada Conceição, onde me formei no ensino médio, né, e hoje eu sou formado também em Engenharia de Produção pela Unifor, Universidade de Formiga. Eu trabalhava com meu pai no comércio, antes de, até, né, dos meus 14, até meus 16 anos, eu ajudava ele lá no armazém, ficava lá com ele, e logo, com meus 17 anos, final de 2012, eu fui estagiar na Câmara Municipal de Itapeceria, né, onde eu comecei a gostar de política, de me interessar mais. Em 2013, início de 2013, eu passei o meu estágio para a Prefeitura, né, no início de uma administração, eu comecei a estagiar na Prefeitura, né, já tinha me formado na escola, na Escola Imaculada Conceição, já tinha me formado no ensino médio, e comecei a fazer meu estágio na Prefeitura, na área de Engenharia de Produção, estagiei na Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, com secretários, e logo após, eu fui nomeado, assumi a Diretoria de Patrimônio Artístico e Cultural do município, onde eu fiquei dois anos e meio, desenvolvendo um trabalho aí, ao lado do secretário, à época, o Elton Daniel Cruz, desenvolvemos um trabalho bacana na cultura, onde desenvolvemos o SMS Cultural, alcançamos a uma das maiores notas do SMS Cultural do município de Itapecerica, então foi aí que eu comecei a gostar, né, de política, e me interessei mais, quando em 2016, né, me candidatei a vereador pela primeira vez, com a ajuda de minha família, de muito esforço, de muita força de vontade, de muito querer, de muito estudo, de muita preparação, vamos dizer assim, eu fui o vereador mais votado à época, o mais jovem da história de Itapecerica, e o mais votado à época, com 795 votos, né, e durante os anos do meu mandato, eu fui buscando, né, parcerias, e ajudar o povo no que era preciso, né, sempre ouvindo os anseios, os clamores da nossa população, né, exerci um mandato muito participativo, procurei estar presente em todos os lugares, em todos os bairros, em todas as zonas rurais de nosso município, percorri muita coisa, né, sempre estive aí, o meu foco era esse, sempre ter um mandato bem ao lado do povo, um mandato bem participativo, e nas últimas eleições, novamente, né, fui o mais votado, e dessa vez, com uma votação histórica, né, em Itapecerica, como para vereador, uma votação histórica para vereador, obtive aí 2.144 votos, né, o que redobra ainda mais, né, o meu compromisso de trabalhar sempre ao lado do povo, de manter o meu mandato participativo, buscando conhecimento, né, se reinventando, é cada vez mais, porque a política, ela precisa de estar cada vez mais evoluindo, né, eu aposto muito na juventude, aposto muito na mudança, então, e a mudança também é se reinventar, né, querer mais, buscar conhecimento, estudar mais, né, trazer nossas ideias, novas ideias para o nosso legislativo, então, um pouco da apresentação, enquanto é isso. Microfone, Natália. Ai, gente, nós vamos fazer as primeiras perguntas para o Rafael, e depois, na segunda rodada, para você, tá bom, Gleiton? Então, vamos começar pela Samara, questionando o Rafael. Olá, pessoal, boa noite, Natália, Gleiton, Rafael, Leandro, boa noite, Merylúcia também, boa noite a todo o pessoal que está nos assistindo, eu me chamo Samara Ferreira Silva, e estou cursando o terceiro ano do ensinamento. Agora, eu me dirijo ao Rafael. Rafael, Itapicerica é uma cidade pequena, mas o nosso comércio é até bem satisfatório, qual é o principal problema do comércio daqui? Muito bem, Samara, você disse que a nossa cidade é uma cidade pequena, e também com comércio satisfatório, é bem verdade, a gente tem, mesmo sendo aqui uma cidade pequena, a gente tem uma diversidade grande de produtos, de profissionais, a gente consegue encontrar um pouquinho de cada coisa, realmente não é igual a grandes centros, onde tem-se uma grande variedade, todas as, de tudo mesmo, Itapicerica é realmente uma cidade pequena. Eu queria colocar até aqui, como você perguntou, qual que seria o principal problema do comércio. Até foi na introdução da diretora Rosane, ela disse sobre a falta de oportunidade que os jovens ou que os profissionais têm. Então, a minha visão realmente é essa, a falta de oportunidade mesmo, às vezes o profissional ele se forma, ele tem que, ele precisa se mudar de Itapicerica para conseguir trabalhar na área, precisa ir para outras cidades, outros centros maiores mesmo para conseguir exercer aquilo que ele deseja. E daí até fica até um questionamento para nós, até inclusive hoje, na era da tecnologia, onde a gente vê grandes empresas saindo de lugares pequenos, a única coisa, e até puxando para a educação, o que a nossa cidade precisa para poder fazer diferença, para que não seja necessário ter tanto esse escoamento de pessoas para outras cidades, é criar mais oportunidades aqui dentro. Então, até os alunos que nos assistem nesse momento, quem sabe, não é algum de vocês que terão alguma ideia, algum projeto, seja na área da ciência, na área da cultura, na área da educação, mesmo que seja, tem, hoje, todos nós temos acesso muito grande à informação, através da internet, vocês têm todo o acesso através da escola, o pessoal que, dos professores, e tudo mais. Então, quem sabe, não precisa partir, talvez, de um de vocês, a mudança para esse cenário aqui na nossa cidade, criar grandes indústrias, possibilitar mesmo que haja mesmo a fabricação de produtos aqui, que profissionais de outras cidades queiram vir para a nossa cidade para poder trabalhar aqui. Então, realmente, o problema que eu vejo hoje na nossa cidade é a falta de oportunidades, mas aqueles que buscam oportunidade, talvez alguns deles estão até desprezando a capacidade que a própria pessoa tem, poderia essa estar criando uma oportunidade para fazer a diferença, agregar, trazer pessoas, somar. Um momento importante que é esse que os alunos estudam, tem a possibilidade de fazer amizades bem próximas mesmo, na sala de aula, talvez dali possa surgir a ideia de um grande negócio, de poder desenvolver alguma coisa nova, de realmente inovar. A gente sempre fala que toda vez que a gente vai procurar alguma coisa para criar, pode ser, ah, mas isso já existe, já tem, mas ainda há muito a se fazer, há muito a se criar, o mundo tem mudado muito, a gente sente até nessa questão da pandemia o quanto foi nesse, o quanto que surgiu coisas novas, a gente vê muitas áreas, muitos produtos, muitos serviços que não conseguiu atender a demanda, não foi possível atender a demanda por falta de profissionais, a gente sabe que para a pessoa se tornar uma profissional ela precisa se capacitar, então, é isso aí, eu encerro aí, respondo a pergunta, Samara, espero que tenha ficado claro, né, e vamos aí, todos vocês, inclusive você e Samara, buscar mesmo, não somente, né, buscar oportunidade, mas criar também as oportunidades aqui na nossa cidade, está por ser que é uma cidade muito boa de se morar, e há muito o que pode ainda ser feito aqui. Estamos prosseguindo, Leandro, sua vez. Boa noite a todos, boa noite, Gretinha e Rafael, boa noite, Natália e Maria Lúcia, e boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Rafael, em questão de exercer o seu cargo, Rafael, em questão de exercer o seu cargo, qual a parte mais burocrática e qual a parte mais interessante, tanto em ser empreendedor da VIP e presidente da CDL? Respondendo, da parte burocrática, colocando aí primeiramente da CDL, é um local que exige realmente muita responsabilidade, eu falei que na minha apresentação, que eu fui empossado no início desse ano, então eu cheguei quase que junto com a pandemia, então fomos muito cobrados pela comunidade, pelos lojistas, eles pediam respostas que ninguém tinha, a gente tinha que criar para fazer a solução, então a parte burocraticamente é essa, a gente tem que, temos uma responsabilidade, com a população, com a comunidade, com os associados, eu sinto essa responsabilidade, procuro sempre dar o meu melhor, porque a gente sabe que nós, lá como CDL, temos condições, de fato, de melhorar muito para o comércio, e não podemos negligenciar isso que está em nossas mãos, então a responsabilidade é grande, essa é uma das partes burocráticas, porém tem também os seus benefícios, a parte interessante, pelo menos para mim, que tem já um perfil um pouco mais tranquilo para poder comunicar, de estar em vários locais, é muito, para mim é muito bom, por isso, aumento, faço ainda mais networking, conheço ainda mais a rotina dos empresários de nossa cidade, posso ver oportunidades, a gente acaba sempre tendo muito acesso com o poder legislativo da cidade, temos fácil acesso, isso é muito bom, e os benefícios, eu penso que seja isso aí da CDL, agora falando um pouquinho da VIP, a parte um pouquinho complicada da VIP, realmente, é que nós fornecemos um produto que hoje é tão essencial quanto água e luz, então, também, você trabalhar na VIP, ser responsável pela operação, para que tudo funcione, realmente traz uma responsabilidade muito grande, é um produto aí que a gente vê, eu sinto que às vezes, problemas acontecem, às vezes acontecem problemas aí de poucos segundos, o telefone já é uma loucura e todo mundo liga e quer a solução, então, realmente, isso é complicado, porém, também é muito gratificante porque, inclusive, nesses últimos tempos, nós temos feito muitas instalações em zonas rurais da cidade aqui, temos cercado todas as zonas rurais, se instalando, levando a internet a alguns lugares que as pessoas nunca nem sonharam, nem ter acesso à tecnologia, então, a gente leva, é muito gratificante você ver, levar, né, levar informação, levar conhecimento a lugares tão distantes e que eram até por essas pessoas nem imaginavam que conseguiria, talvez um dia ter internet em suas casas, mas a parte interessante é essa, você ter o poder de entregar um produto que vai agregar na vida das pessoas, que vai levar conhecimento, que vai trazer entretenimento, além do conhecimento, então, isso é muito bacana, tanto na VIP quanto na CDL tem as partes, assim, que exige um pouco mais, mais, né, de nós, no caso, porém, também é bem gratificante, né, em ambas as partes. Obrigado, Rafael. Samara, novamente, a pergunta é sua. Rafael, como presidente da CDL, você está diretamente ligada ao Comer, e um dos trabalhos entre nós pela CDL é a capacitação de serviços sociais. Quanto a isso, qual é a maior dificuldade enfrentada, principalmente, pelos jovens, e qual seria a solução desse problema? A maior dificuldade encontrada pelos jovens, né, inclusive, é um tema, é uma pergunta muito interessante, por quê? Realmente, um dos problemas que a gente tem, até em conversa com alguns empresários nessa semana, comentaram sobre, de fato, o que eu tenho falado aqui, que é a falta de capacitação. A gente tem encontrado aí, não sei se é um, às vezes até parece que é um relaxamento global de uma maneira geral. As pessoas não querem mais avançar no conhecimento, não procuram melhorar a técnica, não procuram aprender novas habilidades. Então, realmente, esse é o que mais tem pesado, sabe? A gente tem encontrado muitas pessoas não capacitadas, é uma geração, essa nova geração, uma geração que parece que acostumou a ter tudo pronto, como vai lá no Google, pesquisa e, já que já sai pronto, não quer nem ter o trabalho de ler, de entender, de adaptar, de adaptar ali a realidade. Então, eu coloco como a grande dificuldade para os jovens e para os empresários realmente que encontram é a, é negligenciar a capacitação. Eu penso, eu, que muitos problemas não existiriam, haveria mais valorização para os funcionários. A gente vê muitas vezes, Samara, algumas pessoas, né, que vão trabalhar em alguns locais que tem até no local uma projeção, uma possibilidade de crescimento e a pessoa, ela se contenta em ficar estagnada, não procura, às vezes, dentro da própria empresa, né, desenvolver novas habilidades, mostrar novos conhecimentos. Então, eu deixaria a minha palavra aí, a minha, a minha resposta nesse sentido, né, a falta de capacitação, né, do, dos profissionais. Então, tem um espaço, tem um espaço grande para os jovens atuarem desde que se capacitem. Obrigada, Rafael. Natália, o microfone. Gente, a próxima pergunta agora é da aluna Christy Ellen. Cadê a Christy Ellen? Oi, boa noite a todos. Olá. Meu nome é Christy Ellen Miriam de Paula Silva, eu estou cursando o terceiro ano do ensino médio do Imaculado da Conceição. E minha pergunta agora vai para o Rafael. Nós já tivemos aqui em Tracerica questionamento sobre a questão do pedido de experiência. Eu queria dizer que funciona para um jovem que vai tentar fazer o primeiro, tentar o primeiro emprego e se você teria algum conselho, alguma dica, assim, para ele. Então, até um complemento do que eu estava falando aqui, né? Inclusive, uma particularidade do primeiro emprego, como ele nunca trabalhou, alguma coisa ele precisa, vamos imaginar um cenário que existam dez candidatos, todos concorrendo à vaga de primeiro emprego. se eles não têm experiência, não é pela experiência que eles vão entrar na empresa, né? Você concorda, Cristiane? Então, a pessoa precisa ter outras habilidades, né? Normalmente, o empresário sempre procura informações na escola sobre como que o aluno é, quais são as matérias que ele tem mais habilidade, tem mais conhecimento, né? Para o primeiro emprego também é muito importante não ter muito a inibição, ser uma pessoa comunicativa, que saiba se adaptar a qualquer ambiente, que saiba trabalhar bem em equipe, apesar que ele nunca trabalhou, mas todas essas habilidades ela consegue desenvolver talvez numa sala de aula, aprendendo a fazer trabalhos em grupo, talvez em casa mesmo, com trabalhos colaborativos, então a pessoa que busca o primeiro emprego, né? Ela precisa encontrar em outras áreas que ela tem acesso, né? Diariamente em casa, na escola, em família, formas de desenvolver algumas habilidades que poderão ser utilizadas na empresa. Na cidade aqui, a gente tem um trabalho aí já engatilhado de poder fomentar mesmo essa questão de fato do denominado, né? O chamado primeiro emprego, né? Aquela questão do jovem aprendiz. Mas eu recomendaria isso, tá, Cristiane? Para você e os demais aí que desejam, né? Ter o primeiro emprego. E o principal, aproveitar, porque neste momento, a oportunidade que vocês têm é de ser bom no estudo, né? Quem está no ensino médio ainda tem que procurar ser o melhor, não é tirar nota 10 em tudo, mas dar o seu melhor, né? A gente sabe que não é possível, não é que seja possível, mas é um pouco mais difícil você tirar nota 10 em todas as matérias. Mas procura tirar, né, o seu melhor em todas, escolhe uma área que você vê quando tem mais habilidade, naquela você tem que ser de fato o melhor, você tem que chegar ao ponto de ensinar para os outros alunos da sala de aula e da monitoria e chamar grupinho de estudo, né? Procura mesmo capacitar, aproveita a oportunidade que vocês têm hoje, que é de estar na sala de aula, de aprender, né, a matéria, as matérias básicas, que inclusive, até para a faculdade, tá? Vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui agora, aqueles que não entraram, alguns cursos na faculdade, no ensino superior, basicamente eles vão dar uma refinada, uma aprofundada em tudo aquilo que vocês estão vendo aí hoje no ensino médio. Então, daí a gente pensa assim, ah, não, não vou estudar isso aqui hoje não, porque eu quero fazer, sei lá, quero fazer ciente da computação, quero fazer engenharia de produção, tudo isso aí que vocês veem hoje, tudo, em todas as matérias, matemática, português, história, biografia, biologia, tudo isso aí, quase que se você focasse em aprender a fundo cada uma dessas matérias, em todos os seus temas, quase que você sairia formado em qualquer outra, em qualquer curso superior. O Leitinho está aí, que fez engenharia de produção, depois com certeza vai comentar o quanto que é importante aquilo que a gente aprende aí no ensino médio. Então, focar mesmo, aproveitem esse momento que vocês têm hoje aí, dê cada um de vocês o seu melhor, sempre, procura dar o seu melhor, que a recompensa ela vem. Muitas vezes você não precisa nem estar buscando que ela vai vir, ela vai bater na sua porta, porque a oportunidade, a sorte, ela não bate na porta de quem não tem nada a oferecer, a sorte, na verdade, ela vem para quem já está preparado, a sorte é uma oportunidade que encontra a pessoa capacitada. Então, eu desejo, sim, que todos vocês possam, de fato, levar isso em coração, buscar dar o melhor, estudar, capacitar, que no futuro, todos vocês serão recompensados por isso. Muito obrigada pela discussão. Obrigado, Cicely. Você foi muito oportuno, Rafael, porque a gente está sempre brigando com eles na sala. Aproveitem o momento da atividade, aproveitem a oportunidade do trabalho, porque isso daqui é uma preparação para o mundo lá fora. e na maior parte das vezes eles acham que isso a gente está fazendo é para enrolar o tempo, é para consumir a matéria, mas a gente sabe, a gente já passou por tudo isso, a gente tem a experiência, né? Então, você foi muito oportuno ao reforçar isso daí para nós. Eu espero que não só agora, mas que depois outros alunos nossos estejam assistindo, como eu coloquei lá no início, e que realmente a vida e a experiência de vocês sirvam como inspiração. Agora nós vamos para a rodada de questões para o Gleitinho. E quem volta com a primeira pergunta é a Samara. Gleitinho, para exercer o seu trabalho, você precisa conhecer leis e estar em dia com a informação. Qual a importância da educação aí e quanto tempo do seu dia você gasta no estudo de suas funções? Então, muito bem. O Rafael, como a dona Natália disse, realmente, tudo começa na escola, né? Quando eu saí do ensino médio para fazer estágio na Câmara, quando eu assumi o meu primeiro mandato, agora estou indo para o segundo, nas reuniões plenárias, eu gosto muito de falar, discutir os projetos, estudar os projetos em casa, trazer para casa, chegar bem preparado lá, porque diretamente ou indiretamente a política, ela afeta a vida de toda a população, queira sim ou queira não, as leis discutidas, discutidas, o plenário da Câmara, ele é soberano, né? Então, as leis discutidas e aprovadas na Câmara, no plenário da Câmara Municipal de Itapeceria, que é que vai dar o norte para o prefeito trabalhar. Então, uma das funções do vereador é legislar, né? E como tal, eu tenho de conhecer pelo menos o regimento interno da Câmara e a lei orgânica do município. E nunca se perde por estar o tempo todo estudando e conhecendo essas leis, esses regimentos, né? Na medida do possível, eu estou sempre estudando o regimento interno da Câmara e também a lei orgânica do nosso município, né? E principalmente estudando as matérias colocadas em pautas no plenário, tanto matérias de iniciativa, de propositura do legislativo, quanto também as proposituras importantes que o executivo, né? Que o prefeito manda para a Câmara para ser discutidas, né? E ali são aprovadas ou não, né? São deliberadas ou não, a gente concorda plenamente com a ideia do prefeito ou não, a gente sugere emendas, mudanças, é um trabalho bastante complexo, né? Como, por exemplo, na semana passada, nós votamos o orçamento, o orçamento, as diretrizes orçamentárias de 2021. Itapecerica, hoje nós temos um orçamento de 51 milhões, 51 milhões orçado aí para o ano de 2021, e nós estamos discutindo esse orçamento há algum tempo na Câmara, né? E esse orçamento é ele que dá as diretrizes para tudo que o prefeito for fazer no ano de 2021, compreende tudo o que ele vai gastar em recursos públicos, né? Então, nós sugerimos emendas, aprovamos, eu citei aqui o orçamento porque a PPA, a LOA do município é o que dá diretrizes para o prefeito trabalhar, que para mim é a parte mais importante do legislar, né? É o que traça as metas para o vereador fiscalizar no ano seguinte, porque o orçamento ele vem todo detalhado, né? As receitas e as despesas, quanto que o prefeito vai investir na saúde, em que que ele vai investir em saúde, quanto que o prefeito vai investir em educação, o que que ele vai investir em educação, uma lei complexa e difícil de entendimento que eu aprendi foi estudando, né? Foi tirando bastante tempo, né? Bastante horas do meu tempo trazendo para cá, para casa, estudando e trocando ideias com vereadores de cidades de vizinhas e a gente tem que ter interesse pelo que a gente faz, né? se desdobrar mesmo, dá o meu, eu sempre, né? Eu dou o meu melhor, nós temos excelentes vereadores na Câmara que estuda projetos, debate realmente as leis do nosso município, que como eu disse, você precisando ou não, às vezes, né? Muita gente tem essa mentalidade, ah, eu não preciso de política, eu não dependo de política, a política, ela é o meio transformador, é através dela que a gente consegue transformar a vida de várias pessoas num coletivo, né? Com políticas sociais inteligentes, inteligentes, né? Que a gente consegue abrangir um número maior de pessoas através de política e você precisando ou não, uma lei, ela é aprovada no plenário, seja uma lei da saúde, seja uma suplementação de crédito, Educação, que tem muito, né? Seja uma suplementação na saúde, que o prefeito quer tirar um dinheiro daqui e aplicar ali, então, isso tudo, ele é deliberado pelo plenário da Câmara, por nós vereadores, então, a educação é a base de tudo, né? Como o Rafael disse, o que eu aprendi no ensino médio, eu carrego até hoje, eu não esqueço as aulas da dona Natália, me dá um norte muito grande na apresentação de trabalho, né? Porque você estudando e preparando, você vai, você chega mais preparado, não, eu sei fazer, eu estudei para isso, né? Um exemplo aqui, é um exemplo real, foi na discussão da segunda-feira passada, que foi, segunda-feira dessa semana, que foi a aprovação da LDO, do orçamento, então, eu trouxe, eu estudei, eu fiquei, né? Alguns dias estudando e realmente entendendo o que estava sendo feito para o ano seguinte, então, eu cheguei lá preparado, por quê? Porque eu estudei, né? Eu foquei naquilo e eu consegui chegar lá e mostrar algumas coisas que podia ser mudada, que podia ser melhorada, que podia ser trocada, né? A gente sugeriu várias emendas, foram todas aprovadas, né? Para os demais vereadores, então, basicamente, é isso. Obrigada, Glitinho. Muito bom aí essa... Natália. Reforçar. Oi? Pareceu uma pergunta aí, perguntando sobre qual incentivo poderia dar, né, para o pessoal? Foi de um professor, alguma coisa assim ou não? Pode responder. Oi? Eu queria até comentar que eu entendo que um incentivo, uma conscientização que a gente poderia levar aos alunos é que nem é frase de efeito, não, mas não há mal que dure para sempre, né? Então, esse momento de pandemia, estamos passando dificuldade? Sim, estamos, porém, ele vai passar, ele não é eterno, não vai ser, não vai durar por mais 10, 20, 30 anos. Então, aproveitem, né, este momento para poder estudar, para poder capacitar, para que quando tudo voltar à normalidade, você esteja à frente daqueles que não se prepararam. E é assim que funcionam as coisas, né? Eu achei interessante, até eu estou olhando aqui do lado do computador alguns comentários do YouTube, é um fato até para pensar, Natália, porque a gente sabe de pessoas aqui na nossa região mesmo, que gostariam de ter oportunidade de estudar em uma escola como a Escola Estudora Nocturada Conceição e não tem condição, né? Por vários fatores, às vezes uma doença, às vezes o local que a pessoa mora, às vezes questão familiar e não tem condição, a pessoa gostaria de ter oportunidade, né? Então, respondendo a questão do incentivo, é isso, aproveitar desse momento, porque esse período que estamos passando agora da pandemia, falando especificamente em cima da pergunta, ele é temporário, e quando finalizar ele, o mundo, o comércio, as empresas precisam, não vão precisar de pessoas que sejam preparadas, não será uma desculpa quando tudo voltar ao normal e você ser cobrado, vai ser cobrado, você fala assim, ah, porque era pandemia, não tem desculpa, aproveita esse momento agora, estude, dê o seu melhor, dê o seu máximo, que vai passar, a pandemia vai passar e ela precisa, né? Ao final lá, a gente precisa encontrar pessoas diferentes de como entraram nela. Acho que é basicamente por isso aí, Natália, pode prosseguir. Com certeza, Rafael, inclusive, existe até uma máxima que fala que não existe sorte, existe o encontro da capacitação com a oportunidade, né? Então, esse momento agora, se a gente tá mais parado, é o ideal pra buscar um curso assim, mais rápido, buscar, entre aí, o que vocês podem oferecer em se tratando de comércio, se for o que a pessoa quer, oportunidade de empreender, você atrás aí, havia falado, né? Que precisa de mais investimento e o investimento que você colocou foi a criatividade, e isso é empreendedorismo, né? Agora, a próxima questão pro Gleitinho é o Leandro. Gleitinho, qual é a sensação de ter sido eleito pela segunda vez com maior número de votos? E a educação te deu alguma forma de sustentação pro seu trabalho? Bom, a sensação, Ela é a mesma da primeira eleição, né? de responsabilidade com aqueles que, dentre tantos, escolheram o meu nome, né? Uma responsabilidade que aumentou gradativamente, né? Agora, com a expressiva votação que eu obtive. Como já dito, a educação, ela é substancial na evolução humana, né? É um direito de todos, e com certeza, meus conhecimentos acadêmicos, o aprendizado diário com cidadãos e as cidadãs dita pecerica, que balizaram no meu primeiro mandato como vereador e seguirão no segundo, enfim, né? Por toda a minha vida pública, a educação possui um impacto em todas as áreas de nossa vida e vai além, vai além do aumento da renda individual, das chances, né? De um emprego, é garantir também o desenvolvimento social e econômico, também o cultural. A educação é uma arma poderosa que nós temos, né? Através dela, eu me tornei mais crítico e com isso, eu usei a minha juventude, né? Eu estudo bastante para chegar, igual eu já disse, para chegar mais preparado nas reuniões da Câmara para representar o nosso povo, de fato, em todas as esferas de poder, tanto o legislativo, né? Quanto no executivo, também na cidade administrativa, no Congresso Nacional, na Assembleia de Minas, então, estudar, saber fazer, chegar com confiança, chegar preparado, né? Com certeza, me deu mais credibilidade, confiança, né? Porque, durante esses quatro anos de mandato, eu desenvolvi um trabalho na Câmara, como nunca visto antes, né? O resultado veio nas urnas, eu tive aí mais de mil ofícios apresentados na Câmara, discutidos, votados, encaminhados para o prefeito, maioria resolvidos, né? Várias e várias indicações, projetos de leis, de várias cidades vizinhas, projetos de leis de autoria minha, então, isso tudo é pelo interesse, pela, né? Vontade de fazer diferente, de querer buscar, de dar o meu melhor, de estudar, né? Sempre com esse objetivo, né? Eu estudo, na primeira pergunta lá, quanto tempo? Eu estudo todo dia, né? Eu vejo uma coisa diferente, eu anoto na minha agenda, vou para a Câmara, busco, que eu posso, que eu posso transformar isso para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, de nossa gente, então, a educação, né? O meu, a minha preparação acadêmica me deu total apoio e sustentabilidade para me chegar onde eu cheguei, para me ter um resultado histórico, não só aqui em Itapecerica, mas também em Minas Gerais. Eu fui o segundo vereado mais votado em Minas Gerais, em percentual de voto, né? eu obtive 16,9% dos votos válidos de Itapecerica, né? Teve um vereador de BH que obteve 19% dos votos lá, eu fui o segundo, né? Em questão de porcentagem. Então, como o Rafa disse, em todo momento já foi falado, quem está nos assistindo também, tem que aproveitar cada momento, e o momento que vocês estão vivendo aí hoje, né? Dentro da escola Imaculada, Conceição, é único, né? Ele passa muito rápido e esse momento é único. E esse momento, ele vai preparar, se vocês souberem, né? Aproveitar essa oportunidade, ele vai preparar vocês para o futuro, sim, como me preparou e como preparou o Rafael também, tanto na minha vida pública, né? Política, como minha vida acadêmica também, na área de engenharia, porque foi junto, eu entrei para a presença, prefeitura em 2013 e comecei a minha graduação em 2013, né? Eu me formei como engenheiro de produção, eu fui eleito vereador e eu ainda estava estudando, né? A gente tem que ter objetivo. Em 2016, eu falei, não, agora não é a hora de eu continuar com a minha faculdade. Eu tranquei ela seis meses com o coração doendo, eu tranquei para me destinar totalmente para a política, porque tinha alguma coisa dentro de mim que aquele momento era o meu momento. Então, eu tranquei a faculdade em 2016, agosto de 2016, me candidatei como vereador, me entreguei totalmente na minha campanha, fui eleito, logo em 2017 que eu tomei posse, eu voltei, que é engenharia, formei, então foi... Então, o que vocês estão vivendo hoje aí na escola tem que agarrar essa oportunidade mesmo porque ela é única e ela vai passar muito rápido e é ela que vai preparar vocês para o futuro, seja nas apresentações do trabalho, nas provas elaboradas pelas excelentes professoras que vocês têm, né, Natália, Dona Glaucio, Dona Elane, Dona Sani, eu lembro, Dona Adriana, eu lembro de cada uma porque me deu uma sustentabilidade no início, né, e eu segui, o que eu aprendi lá eu continuei no mesmo, né, continuei buscando conhecimento cada vez mais para chegar aí onde eu cheguei, onde o Rafael chegou hoje, né, com certeza, educação é o pilar, um dos pilares principais, né, é estudar, boa vontade, querer fazer diferente, querer correr atrás, se dedicar, fazer o seu melhor sempre que as coisas vão fluindo, né, vai acontecendo. É isso. Obrigada, Gleiton, pela lembrança aí. Vamos continuando, então, com a Samara. Samara, sua segunda pergunta para o Gleitinho. Gleitinho, ser vereador é uma tarefa de grande responsabilidade e parte de um processo de conquista. Quanto ao processo de se tornar vereador, qual devem ser as estratégias e o foco para chegar ao exercício dessa função? Então, continuando, né, quase que emendando as respostas, a principal de, né, a principal função de um vereador, ela é de representar, né, representar o povo, não somente aqueles que votaram em mim, mas representar a todos, sem distinção, né, penso que os eleitos que conquistam a preferência do eleitorado se mostrando acessível, né, a imagem de quem será representado. Com relação aos reeleitos, junta-se também o trabalho, né, desenvolvido no exercício do seu mandato. E a minha votação nas últimas eleições, eu acredito no meu trabalho, né, incansável na luta em ajudar aqueles que me procuram, né, nas suas aflições, nas suas demandas, eu foco, as estratégias, elas diferem de candidato a candidato. A minha particularmente, a minha, né, particularmente, é ser eu mesmo, né, e sempre tentar ajudar aqueles que me procuram, sempre fazendo e doando o meu melhor, né, se entregando totalmente, indo a fundo no problema, na maioria das vezes, conseguir solucionar, né, eu foco muito na zona rural, eu foco muito em atender o nosso povo diariamente na câmara, eu tenho um horário que eu estou lá, ouvindo as demandas e as reivindicações de nosso povo, todos os dias eu tenho um horário para atender o nosso povo lá na câmara, né, aprovar os pedidos e as reivindicações no plenário, encaminhar para o prefeito, não ter preguiça, escrever mesmo, tudo, tudo, anotar tudo, levar para o plenário, discutir com os demais vereadores, aprovar, né, após encaminhar para o prefeito, fiscalizar cada obra, acompanhar a execução do orçamento, né, onde está sendo aplicado os nossos recursos, se estão sendo bem aplicados, então, foi como eu disse, eu gosto de política, né, política, primeiramente, você tem que gostar, você tem que querer, como eu disse, que foi, é o único, é o meio, é o meio que eu encontrei de tentar, através da política, tentar alcançar mais pessoas com políticas inteligentes, com políticas sociais justas, né, deixando sempre prevalecer a justiça social, alcançar um número maior de pessoas e transformar, assim, a vida delas para melhor, através da política a gente consegue fazer isso, então, a política, ela é um ponto principal na nossa vida, na vida de todo mundo, primeiramente, você tem que gostar, né, e esse gostar meu, ele começou em 2012, no ensino médio, com a dona Natália, com a dona Soraia, esposa do vereador Zé Rodrigues, a gente discutia muito, e eu fui criando um interesse muito grande dentro de mim, e as pessoas são carentes de políticos que saibam ouvir, de políticos que se entregam e que se doam o seu melhor, né, então, como eu disse, começou o meu interesse, começou em 2012, né, dentro da sala de aula, foi onde eu procurei tentar me encaixar dentro da política, eu consegui uma vaga para mim fazer o estágio dentro da Câmara, foi onde eu me interessei mais, e consegui ficar mais perto, e do que realmente é a política em si, né, então, basicamente é isso. Obrigada. Muito bom que você continue com esses pensamentos, porque estamos realmente precisando de novos ares na nossa política, pessoas que entendam e queiram de verdade trabalhar pelo coletivo, bom, continuando com você, Gleitinho, ainda, mas quem vai fazer a pergunta é a Cristi Ellen. Então, Gleitinho, como que foi se desenvolver dentro da política ainda sendo tão jovem? Então, como eu já disse, constitucionalmente, a função do vereador é legislar, legislar, fiscalizar, ou seja, apresentar, votar proposições, sejam próprias, ou seja, do executivo, e ainda fiscalizar os atos do executivo, os atos do prefeito, os atos da prefeitura, mas, infelizmente, digo isso, assim, porque se fosse preciso, os vereadores poderiam ficar apenas nas suas funções básicas, mas é necessário ainda ajudar os cidadãos em outras demandas, no meu caso, especialmente nas questões da saúde, né, a minha juventude, a princípio, pode ter sido vista como imaturidade, mas, no decorrer do meu mandato, eu fui agregando valores e consegui, consegui mostrar isso e aprendi muito, né, e eu não deixei a minha juventude, hora nenhuma, ela me impediu de destacar, entre meus pares, entre meus colegas vereadores, de conquistar os respeitos deles, até que tão, que hoje, eu sou o primeiro secretário da mesa diretora do Legislativo, né, o respeito dos mesmos e ser reconhecido, e esse reconhecimento, né, ele veio das urnas do pleito deste ano pelo povo de Itapecerica, então, como eu já disse, estudar, chegar preparado, né, dar uma certeza que eu estou no caminho certo, né, sempre busco ter os nossos problemas, ter os problemas de nosso povo, sempre prioridade, né, eu levo todos os dias várias e várias demandas para o plenário para serem discutidas, né, então, a minha juventude me dá esse gás, eu ainda estou novo, né, como se diz, o pessoal chega lá, como eu tenho atendimento diário, é, não, você é jovem, você não cansa, então, a gente tem, tem, a gente tem que aproveitar essa, né, a nossa juventude, vocês jovens, né, aproveitar esse momento, porque é o momento que a gente tem de se destacar, sim, o momento é agora, então, basicamente é isso mesmo, então, eu uso, eu uso essa minha juventude para estar mais perto da comunidade, né, conhecer os problemas de cada localidade, buscar soluções que atendam, né, referidas as localidades, participar atualmente, né, e efetivamente das sessões da Câmara, nunca não faltei em nenhuma, em quatro anos de mandato, não faltei em nenhuma reunião plenária, vai além de legislar, fiscalizar, realmente estar próximo de nosso povo. Parece que é a Cristiane, hein? Quer perguntar alguma coisa? Não, é, deu uma paradinha ali. Bom, no, assim, coloca para a gente, e principalmente para os alunos, de uma forma, assim, bem, bem simples, qual é, de verdade, a função do vereador? Para os nossos alunos, porque eu, particularmente, na sala de aula, eu sempre coloco para eles a questão da preparação, porque se, de repente, em um momento ou outro, aparecer a oportunidade para eles de se integrarem à política, e eu reforço, como eu te coloquei aí anteriormente, nós estamos precisando de ares novos, de juventude mesmo, de gente que pense diferente para ver se dá uma levantada, né, na política. O que, assim, qual que é a função do vereador, qual que é o serviço do vereador, de forma bem simples, para eles, quem sabe, aí se inspirarem mais? Sim, a principal função, né, é legislar e fiscalizar, ou seja, é criar, né, projetos de leis que atendam, né, as demandas e os anseios da população, aprovar e votar os projetos encaminhados para o prefeito, pelo prefeito, né, o prefeito, semanalmente, ele manda projetos de leis para o plenário da Câmara, então, o vereador, a função principal dele é legislar em cima desses projetos também, né, votar ou não, né, se está de acordo, criar emenda, criar proposição diferente, adequar a ideia do prefeito à realidade da nossa população, então, o pilar principal legislar e fiscalizar, criar leis, aprovar as leis do executivo, né, e fiscalizar todas as ações feitas, feitas pela prefeitura, né, a gente aprova a LOA, aprova o PPA, aprova o orçamento e é o vereador que vai fiscalizar esse orçamento no decorrer do ano seguinte, nós aprovamos o orçamento agora para ser executado em 2021 e sou eu que vou fiscalizar para que esses recursos estão sendo bem empregados, se estão seguindo, se está seguindo, né, adequadamente o projeto que nós aprovamos, então, basicamente é isso, legislar, fiscalizar, representar, né, lembrando que o vereador, ele não pode criar projeto de lei que gera despesa para o município, então, as proposições, né, do vereador, ele fica bem limitado, né, para o vereador querer mostrar trabalho, ele tem que estudar muito, porque senão ele não consegue produzir, eu tenho vários projetos de lei, vários, um exemplo, eu, alguns projetos meus, né, falar só rapidinho para deixar um pouco esplanado, eu criei um projeto que obriga a Copasa a instalar o aparelho de hidrômetro nos relógios de água, que impedem a entrada de ar na tubulação, instituir a semana da prevenção da gravidez na adolescência, instituir a semana, criei um projeto bacana sobre a prevenção do câncer de mama, instituir o símbolo mundial do autismo, né, de atendimentos preferenciais aos, como é que eu posso dizer, às crianças, às pessoas que têm autismo, então, vários projetos de lei que não geram custa para o município, então, o vereador, ele fica um pouco limitado nisso, né, a gente tem que estudar muito, correr muito atrás, buscar ideias novas, buscar parceria para conseguir produzir, porque senão não produz, né, uma ideia, ela não vai cair no seu colo, um projeto de lei que não gera custo nenhum para o município, ele não vai cair no seu colo, se você não estudar, não for atrás, não buscar, ele não vem, então, basicamente é isso, né, criar lei que vai de interesse da população, né, aprovar o orçamento, fiscalizar o executivo. Era exatamente isso que eu tinha em mente que você falasse, o fato de que não se transforma uma sociedade, não se melhora uma comunidade se não for com estudo, se não for buscando solução e essa solução, ela vem através do estudo, como você colocou aí, para fazer esse tipo de projeto, você tem que buscar informação de todos os lados, possibilidades, quem poderia exercer, de que forma poderia exercer. Então, era exatamente isso que eu queria ouvir. Obrigada, viu? Gente, não sei se vocês estão agradando, mas a gente já está no final, né, nós já estamos finalizando a nossa, o nosso encontro, a nossa webinar. a gente, para fazer essa finalização, eu gostaria que Rafael Júnior e Gleiton se despedissem e nessa despedida, deixasse para os nossos alunos o incentivo, deixasse, quase todas as falas de vocês foram incentivadoras, mas, quem sabe, assim, aquele, aquele, aquele incentivo determinante para que os alunos pudessem se inspirar, principalmente com relação às escolhas, às preparações para as próximas, para as futuras escolhas. Rafael, por favor. finalizar aí, mais uma vez, agradecendo pela oportunidade, pelo privilégio de poder falar um pouquinho, contar um pouco da nossa história. Na verdade, até o Gleitinho mencionou a idade dele, ele mencionou a idade dele, ele é bem mais jovem que eu, tem já uns 31 anos, então, se fosse para contar a minha história, deveria abrir muitos braços, são muitas, muitas coisas a se considerar que gastariam bem mais tempo, né? Mas, que bom, eu ouviu do relato do Gleitinho, inclusive, é um fato interessante, até um privilégio que eu tive este ano lá como CDL, foi de promover o primeiro debate entre os candidatos à prefeitura Pecerica, Então, quer dizer, a gente acabou entrando um pouquinho na política também, que a, na área do Gleitinho, para o próximo a gente pretende fazer um trabalho também com os vereadores, enfim, aos alunos aí que nos ouvem, né, que estão nos assistindo, só de vocês estarem aqui, nesse momento, se prendendo um pouquinho do tempo de vocês, já demonstra que tem potencial aí dentro de cada um, né, que tem interesse, que tem a, existe uma semente aí dentro que pode crescer, que pode dar bons frutos, e tudo começa é nesse formato aqui mesmo, você decidindo buscar conhecimento, ouvir outras pessoas, né, não entender, não achar que você já tem todo o conhecimento, toda a capacidade, sempre vai existir alguém que pode agregar algo para você, sempre vai existir em qualquer área, você pode estar fazendo doutorado, até porque a gente entende quanto mais a gente estuda, mais temos que estudar, né, então, sempre há muito a acrescentar, todos vocês possam mesmo sempre ter essa sabedoria e essa humildade de buscar o conhecimento, de entender que sem o conhecimento a gente não consegue chegar a lugar algum, sem o conhecimento facilmente você, você pode ser trapaceado, pode ser, enfim, em negócios, ou seja, sem o conhecimento você fica simplesmente perdido, né, é como se fosse realmente um cego, né, o conhecimento ele abre a visão, seja, e quase que é no sentido literal mesmo, é o conhecimento que traz para nós, desejei que cada um possa mesmo buscar, ancorar mesmo, almejar ter mais conhecimento, almejar ir mais longe, almejar aprender mais, almejar aumentar a sua capacidade e no que precisarem aí o pessoal da comunidade que nos assiste, pessoal da Escola Matulada Conceição, eu estou totalmente aberto, talvez qualquer um de vocês queiram ter acesso a mim para poder solicitar alguma ajuda, alguma ideia, compartilhar alguma ideia mesmo de negócio, de inovação, queiram trazer algo para o comércio, para a cidade, para a tecnologia, seja o que for, né, vamos sempre, busquem sempre ancorar em algumas pessoas, buscar parcerias, e, como eu já disse muito aqui também, cada um de vocês, aproveitar ao máximo esse momento que cada um de vocês tem agora, é um privilégio, vocês podem achar que não, o povo já fazer parte da rotina, do dia a dia, mas de fato é um privilégio você poder sair de sua casa, ou seja, na sua casa mesmo, devido à pandemia, mas ter um tempinho ali, estudar, aprender, aumentar o seu conhecimento, isso é um privilégio que nem todos têm acesso a isso, tá, então, desejo isso mesmo, que haja gratidão mesmo, que cada um de vocês saiba aproveitar este momento. Muito obrigado à minha querida professora Glaucia, é, coloco nela aí a, coloco nela a causa, né, e a razão de tudo que eu, que eu sou, que eu tenho hoje, devo muito, muito mesmo a ela, é, e realmente eu não falo nem, não desmerecendo, Gletinho, a sua classe, mas não é uma politicagem aqui da minha parte, mas realmente a, a Glaucia, ela, ela fez a diferença na minha história. Eu me lembro que até, eu falei que algumas vezes, né, eu gosto sempre de usar a frase Deus sou o melhor, e, e ela, eu sentia isso nela, ela era diferenciada realmente na sala de aula, ela destacava, eu tinha muitos outros professores muito boos, mas eu quero falar aqui agora especificamente dela, porque eu sentia que ela destacava, ela fazia com muito amor, fazia com muita propriedade, eu lembro direitinho da cena dela entrando na sala de aula, já chegava, já começava a passar a matéria, e, eu sempre com muitas dúvidas, que eu sempre gostei muito de estudar, ela sempre muito pronta, muito solista mesmo, então, que, Glaucio, minha gratidão está a você, pela sua pessoa, por tudo que você fez, né, eu sei que ainda faz, ainda com certeza inspira muitos alunos, inspira muita gente a alcançar conhecimento, eu lembro que eu, eu sempre pensava, mostra, será que um dia eu vou saber tudo que a Glaucia sabe, será que eu vou conseguir ter todo esse conhecimento, que realmente eu ficava admirado, tinha, ainda tem, na verdade, admiração muito grande por ela, eu sempre escuto relatos acerca dela, tem, tem uma amiga que trabalha com ela também na casa dela, então, assim, ela é uma pessoa mesmo que eu tenho no meu coração, queria, não poderia deixar de mencionar ela aqui neste momento, agradeço também a, a todos os demais da escola, que participaram, e é isso aí, é, eu falei muito aqui, realmente é o que eu sinto, e é o que eu vivo, que é, que sem conhecimento, é, a sua capacidade, de ir para frente, ela fica limitada, tá, se você quer ir mais longe, quer alcançar coisas maiores, busque estudar, busque conhecimento, procure aprofundar, que, que o resultado é certo, tá certo? Muito obrigado, Natália, muito obrigado aos demais, Gretinho, Cristiane, Samara, Mariluce, eu tô notando ali que a Mariluce também, Natália, normalmente, quando acontecem essas tradições, é, costumava haver um revezamento, né, a gente vê que ela faz também com bastante propriedade, muito excelente no que faz, então, parabéns, Mariluce, um forte abraço aí, a todos vocês. Obrigada, Rafael, Gretinho? É, Rafa, eu não faço politicagem, eu faço política, política inteligente, brincando, mas eu deixo também os meus agradecimentos aí, né, as minhas eternas professoras, Natália, Glaucia, carrego vocês comigo, podem ter certeza disso, né, e várias outras professoras da Imaculada, Dona Adriana, Dona Sânia, Dona Elayne, Dona Dalva, Dona Yara, né, carrego vocês comigo, é, onde, onde quer que eu for, né, cada uma com seu jeito de ensinar, né, cada uma com sua matéria, me ajudou muito, né, eu cheguei até aqui, eu devo muito a vocês, Dona Glaucia, durante eu estava cursando em engenharia, vocês jovens, né, jovens aí da Imaculada, que está no ensino médio, que pensam em fazer engenharia, que seja engenharia de produção, engenharia civil, foquem muito, né, nas aulas de exatas, né, matemática, química, física, porque ajuda muito, me ajudou muito, né, principalmente as aulas da Dona Glaucia, primeiro, segundo, terceiro período da engenharia de produção, né, em 2013, 2014, me ajudou, assim, me deu uma base gigante, vocês não têm ideia, né, eu já comentei com ela isso há anos atrás, né, e reforço com vocês, então, aproveitem, né, esse momento de vocês, e passa rápido, e esse momento é único, né, e, Dona Natália, muito obrigado, viu, pela oportunidade, pelo convite, Dona Glaucia também, deem valor, vocês alunos, vocês têm uma equipe de professores, assim, excelentes, né, então, deem valor nesses professores que estão dispostos a, né, a educar, a ensinar, como se fosse um aprendizado, ele, a gente carrega ele para o resto da vida, né, o que a gente aprende é o principal, né, então, muito obrigado mesmo pela oportunidade, né, de apresentar, de me apresentar, de apresentar um pouco do meu trabalho como vereador, precisamos incentivar a juventude, precisamos de mais jovens na política, né, quero deixar como homenagem para todos vocês, que nada é impossível, quando acreditamos em Deus, buscamos conhecimento, né, através da educação, corremos atrás de nossos sonhos, lutando para concretizá-los, né, nunca é demais para ajudar o próximo, não precisa ser na política, não precisa necessário entrar para a política, uma simples ajuda que damos a alguém, pode significar muito para quem recebe, né, o Brasil é um país rico em todos os aspectos, né, tem tudo para ser o melhor lugar de se viver, né, então, mas infelizmente ainda exige, né, ainda existem pessoas inescrupulosas, que pensam em si e para poucos, né, cabe a nós, jovens, mudarmos esse cenário, e mostrar que todos, que todos ganham quando pensamos, que todos ganham quando pensamos para a maioria, né, e agindo assim, temos plena convicção que iremos revolucionar nossas cidades, nosso estado e nosso país, estudem, sonhem, mas sonhem com os olhos abertos, abertos para as oportunidades, agarrem as oportunidades, cresçam, mas nunca esqueçam que não adianta estarmos no alto e os outros no baixo, o alto, ele é o lugar para todos, para todos nós. Muito obrigado. nós é que agradecemos, Gleitinho e Rafael, e das palavras de vocês aí, fica assim, um grande incentivo, é necessário sair da zona de conforto, né, alguém pediu que a gente reforçasse esse ponto, porque estudar, te cortando só um pouquinho, é um projeto meu, né, vou aproveitar a oportunidade para divulgar isso, um projeto meu, que está pronto, em janeiro, eu vou apresentar ele, a primeira escola que eu vou apresentar, vai ser a escola estadual imaculada Conceição, o projeto chama Câmara Jovem, conseguir adequar o projeto na nossa realidade, né, vou apresentar ele para a comunidade escolar, vou apresentar ele para vocês, vai ser um projeto bacana, nós vamos conseguir levar os alunos para dentro do plenário, né, vamos tentar incentivar aí, para que mais jovens, como você disse, mais jovens se interessam, pelo interesse pela política, para a gente conseguir, é, mentes novas, colocar a juventude mais interessada, né, pelos problemas de nossa cidade, e, né, pelos problemas da política, vai ser um projeto bacana, e que, vou contar aí com o apoio aí da comunidade escolar. Com certeza, você terá todo o apoio, principalmente levando em consideração o que a gente já conversou antes, é necessário descobrir novos talentos, novas mentalidades, para tentar mudar o estado de coisa que nós temos aí, né, muito obrigada aos dois, agora eu chamaria aos alunos, aos três alunos, que nos representaram muito bem, para que eles se despeçam, para a gente fechar, terminar a nossa live. Então, vamos lá, as duas que estão aqui, Samara, começa você. Eu queria agradecer a Natália e a Rosânia, pelo convite, foi uma ótima oportunidade de aprendizado, agradecer as respostas do Rafael e do Gleitinho, foi muito gratificante, e agregou muito, e eu desejo uma ótima noite a todos. Muito bem, Christiana, hein? Vamos lá, Leandro, enquanto a Christiana se organiza ali, vamos lá? Eu queria agradecer, queria agradecer a todo mundo que assistiu a live, o Gleitinho e o Rafael, a você, dona Natália, a tia Rosânia, e a todo mundo que está envolvido nessa live, foi muito legal. Foi muito legal estar com vocês também. Christiana, hein? Bom, parece que a Christiana teve um probleminha ali com a internet, eu vou encerrando, se ela conseguir voltar, a gente dá a palavra para ela. Bom, novamente, vamos agradecer ao Rafael, ao Gleiton, aos nossos alunos, a vocês que nos assistiram, a SRE de Divinópolis, pelo convite e a oportunidade de mostrar a qualidade da nossa escola. Nós esperamos ter contribuído com vocês, professores, em relação às necessidades do momento. no mais boa noite e que o Natal traga para nós ares reais de esperança para um ano de normalidades. que 2021 venha livre de todas as ansiedades que nós vivemos agora em 2020, que as tristezas sejam suavizadas e que 2021 seja rico em saúde, abraços e risos, principalmente nos corredores das nossas escolas. Boa noite a todos vocês e boas festas. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.